Tenho 46 anos, 1,80m, 95kg, 12% de gordura corporal. Voltei a treinar há 2 anos. Dieta ok. Fiz meu primeiro ciclo de 200mg de cipionato, com 300mg de nandrolona por semana durante 10 semanas. Não dotei tantos ganhos. Por que será? Treino pesado? É, eu vi pela foto, realmente, não parece um físico de 200mg. De cipionato com 300mg de nandrolona. Na verdade, eu acho que, primeiro, a dose está absurdamente alta, né? Você está usando 6 ampolas de decadurabolin por semana, só o cipionato vai te dar uma média de testosterona aí na casa dos 1.500. Agora, pensa que a nandrolona tem uma potência relacionada à testosterona por conta da afinidade do receptor, de 8 a 10 vezes. É como se fosse 3.000mg de testosterona. Não funcionou, porque você estava, você inundou seu corpo de química, né, meu? Aí o corpo não sabe o que ele vai responder. E porque, de fato, com 2 anos de treino, usar essa quantidade de droga não faz o menor sentido. Um cara que tem um físico que você pode pensar em em que o anabólico possa ajudar é uma coisa que pelo menos 3 anos e meio a 5 de treino. E outra coisa, o que eu falo sempre para vocês? A droga não dá resultado. Se você não aumentou a quantidade de treino, se você não aumentou a quantidade de carga, você não vai sair do lugar. Você vai ficar inchado com a cara redonda. E com essa quantidade de nandrolona, a vossa excelência deve ter tido algum problema de disfunção erétil. Aquela sensação de chegar no mano a mano com a moça e aí a donzela está pronta e você está dormindo. Aí dá aquele nervosão, né? E agora? Aí parece que quanto mais nervoso você fica, mais a coisa não funciona. Que arte, hein, meu? Que arte. Vai procurar um médico, tá? Até porque você tem alterações cardiovasculares por causa disso. Você tem 46 anos, você não é garoto, bicho. As coisas não... Você não sai impune de uma pegada dessa, não. Pelo amor de Deus. Você não sai impune de uma pegada dessa com ela? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho